Agora a gente acompanha como foi a votação dos candidatos que concorreram à presidência da República e ao governo de Minas em cidade da nossa área de cobertura. Vamos ver o resultado. Balança! A gente começa falando dos candidatos à presidência da República. Em Varginha, no sul de Minas, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, teve 41.672 votos, o que corresponde a 52,72% dos votos. O candidato Lula, do PT, conseguiu 28.811 votos, 36,45% do total. A candidata Simone Tebet, do MDB, registrou 4.824 votos, atingindo 6,10% da votação. Já o candidato Ciro Gomes, do PDT, teve 2.113 votos, o que representa 2,67% do total. Em Poço Alegre, o candidato Jair Bolsonaro, do PL, teve 43.132 votos, enquanto o candidato Lula, do PT, alcançou a marca de 31.617 votos. Simone Tebet, do MDB, teve 4.553 votos. Já o candidato Ciro Gomes, do PDT, teve 2.305 votos. Em Poços de Caldas, Jair Bolsonaro, do PL, foi o candidato mais votado, com 45.269 votos, 51,42% do total. Lula, do PT, teve 34.095 votos, 38,72% do total. Simone Tebet, do MDB, ficou na terceira colocação, com 4.673 votos, 5,31% dos votos. Enquanto Ciro Gomes, do PDT, registrou 2,86% da votação, com 2.521 votos. O candidato Lula foi o mais votado em Montes Claros, com 103.694 votos, 46,63% do total. Jair Bolsonaro, do PL, aparece na sequência, com 99.858 votos, 44,90% da votação. Simone Tebet, do MDB, registrou 9.947 votos, 4,47%. Já Ciro Gomes, do PDT, ficou na quarta colocação, com 6.368 votos, 2,86% do total. Lula também aparece em primeiro na votação em Juiz de Fora, na Zona da Mata. O candidato do PT, teve uma votação correspondente a 52,62% do total, com 167.048 votos. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, conseguiu 38,41%, com 121.945 votos. Simone Tebet, do MDB, registrou 13.447 votos, 4,24%. Enquanto Ciro Gomes, do PDT, teve 10.347 votos, com 3,26% do total. Agora, a gente fala dos candidatos ao governo de Minas. Em Varginha, no sul de Minas, 73,69% dos votos foram para o candidato à reeleição Romeu Zema, do Partido Novo. Zema recebeu 52.819 votos, na terceira maior cidade do sul de Minas. Alexandre Calil, do PSD, conseguiu 13.004 votos, com 18,14%. O candidato Carlos Viana, do PL, teve 4.633 votos, 6,46%, enquanto Lorene Figueiredo, do PSOL, conseguiu 490 votos, 0,68% do total. Zema também teve votação expressiva em Pouso Alegre, com 54.324 votos. O governador reeleito alcançou 72,98% do eleitorado. Calil, do PSD, teve 14.660 votos, 19,69% do total. O candidato Carlos Viana, do PL, chegou a 4.026 votos. Marcos Pestana, do PSDB, aparece na quarta colocação com 469 votos, 0,63% do total. Em Poços de Caldas, maior colégio eleitoral do sul de Minas, Romeu Zema também ficou acima da marca do 70%, com 58.866 votos, 73,17% do eleitorado. Alexandre Calil, do PSD, 16.446 votos, seguido de Carlos Viana, do PL, com 3.512. E Lorene Figueiredo, do PSOL, com 741 votos. Em Montes Claros, Romeu Zema também o foi o mais votado, porém, com um percentual um pouco menor que em outros grandes colégios eleitorais de Minas. Na maior cidade do norte do estado, o governador teve 113.278 votos, o que corresponde a 56,03% da votação. Calil, do PSD, conseguiu 31,52% do total, seguido por Carlos Viana, do PL, com 11,21%, e Marcos Pestana, do PSDB, com 0,44% do total. E em Juiz de Fora, Zema também teve uma votação menor que no sul de Minas, Porém, o candidato reeleito em primeiro turno também ficou à frente dos demais, com 155.127 votos, o que corresponde a 55,27% do total. Alexandre Calil, do PSD, teve 94.564 votos, enquanto Carlos Viana, do PL, conseguiu 18.171 votos na maior cidade da Zona da Mata. Lorene Figueiredo, do PSOL, teve 6.927 votos, 2,47% do total.